E aí, bem-vindos ao Ataque da Casa. Bem-vindos ao Ataque da Casa. Comigo as coisas funcionam diferente. Não, não. Esse cara tá suave. Não é porque assustou nós. Que isso? Mano, eu estou no apocalipse. Parece que passou uma serra elétrica no brother. Comigo não tem perdão. Mano, não faz isso. Opa, era aqui. Pô, ele tinha aberto. Ele abriu o negócio e você matou ele. As caixas lá embaixo, e aí? Comigo tem perdão? Aparentemente não, né? Não, 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 não. Vira, vira. Aqui? É. O que não faz sentido nenhum é ter bicho dentro das caixas. Faz. Por quê? Porque as duas dimensões se fodiram, então eles teleportaram. Ah, é verdade. Ah, caramba, que proposital, hein? Dentro da caixa. Parabéns pro bicho, hein? Já pensou no noturno? Pô, né? Ele não sabe pra onde ele vai e fica preso em lá. E aí, vai. Old Man. Você não vai pra mim. Filho da puta. Eu vou embora. Filho da puta. Caralho. Nossa, eu vou matar tanto esse desgraçado. Cena de filme, hein, mano? Meu Deus. Que cena de filme, né, mano? Caralho, é isso? Você viu essa cena de filme? Muito. O cara pulando. Não, você atirou. Ele virou. E no local onde ele tava, você se distanciou e no local onde tava o tiro era o local dele. Caralho, mano. Era o círculo. Que coisa de filme. Muito, né? Se fosse combinado, não saia tão perfeito. Quem que passou aqui? Tadinho, mano. Tadinho, mano. Não tem perdão. Primeiro que... Deixa os caras curtirem os últimos momentos de vida dele, pô. Provavelmente, todo mundo nessa base está infectado. É você. Inclusive eu. Você vai matar todo mundo? Eu vou matar todo mundo e no final vou me suicidar, exatamente. Ah, caramba. Parabéns, você fez bem. Para não ter chance do vírus se espalhar. Parabéns, você falhou. Não, olha pro lado. É pro lado! Não é pro lado? De onde ele saiu, pô? Aí não? Ah, é? Será? Aí, ó. Do lado. Ah, olha aqui. Tem coisa. Nem é aí, mas... Opa. É, tem que ser pulado. Ele fez um fucking rombo na parede. O cara fez um backflip, né, velho? Esse cara era sinistro. Aí, ó. Sim. Granadas. O que mais? Será que tem como... Não, acho que era pra pular lá mesmo. Eu quero nada. Granadas. Agora sim. Ah, por quê? Ah, acho que não é pra eu apertar espaço. Por que você tá apertando espaço? É, porque eu tô apertando espaço achando que é pra subir, mas na verdade... Não, é só subir. É só apertar o subir mesmo. Espaço, você pula e sai da escada. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Cara, cara. Mano, eu sou muito bom. Olha lá. Não olhar pro lado. Quem tá passando é o bonde. É, é muito estranho, né, essa letra? Se ficar de causada, a porrada come. Porra! Tem que apertar espaço e depois você solta. Ingui... Não, dá pra ignorar que tem vida aí. Pois é. Ignora. Ah, velho. Pera aí. Não é possível. Dá, passa água aí pra mim. Será que eu tenho que... Obrigado. O cara tá achando que eu sou um dobrador de água. Se matar aqui é importante, né? Matar. Passa. Achei que o cara... Dá pra passar água. Aê! Passa água em mim aí. Ah, beleza. Meu Deus. Deixa ele. Deixa o cara. Você vai gastar todas as balas. Que cara resistente, mano? Você vai gastar todas as balas. Eu vou deixar esse cara vivo só porque ele... De idiota. Só porque ele... Ele é o 50 cent, tá ligado? Cara resiste. Caiu, morreu. Ué, ó. Será que eu ajudei ou era programado o jogo? Era programado. Ah, meu. Não vou te iludir, não. Os caras passam horas de trabalho... O cara não conseguiu subir essa escada. O cara é um animal também, né? Os caras passam horas de trabalho programando pra o cara cair na hora certinha, tá ligado? Hum. Não, eu tenho que entrar na real, né? É. Bate no... Bate no... No que tem em ventilação. Embaixo, embaixo. Olha, vira. Aí. Caralho. É o que tá mais excrepante. É, tá ali do outro lado. É. É que é muito sinistra a... A velocidade, né? Ah, é. Exatamente. Aham, entendi. Ai, meu Deus. O cara já pulou. A pergunta é, por que ele pula? É. Você não tem nada na sala? Ah, porque ele tava escapando de alguma coisa. Cadê ele? Deus, cara! Você tem bala! Vou deixar eles matarem ele. Não, bala! Você tem pouca bala! Tá lá agora. Ai! Ai! Nem matou direito, não. Eles só estavam lutando um telecatch. Você viu o telecatch? Uh, sim. Pô, esse era da hora, né? O telecatch é muito louco, mano. Era muito sinistro. Uhum. Isso sim era na... Cama elástica. Ou... O chão deles, né? O WWE também era, né? O WWE também é. Só que é porrada franca, né? Ah, o telecatch também. Não. Ah, era. Era nada? Era? Não, não. Era pra caralho. Uhum. Você nunca viu... Oi! Uh! Ui! Waddle Freeman, acaba de cagar em suas calças. Desculpa aí, galera. Mas telecatch... É mentira. Hã? Mentira? Mentira. Mentira, é. Mentira foi o que você falou agora. A verdade, telecatch... É a programação de luta, cara. Ai, véi. É como se vocês jogassem o Mario T.A.S. Que sinistro. Que coisa tensa. Estou com 12 de vida só. Opa. Por Deus! Eles abram a porta do lado. Eles estão vindo para nós. Eu acho que do lado do centro da sua armadura também. O cara morreu, eu acho. Nós temos os X. E os Tails. Segurança já era. Quebra, quebra, quebra. Não adianta. Fá. Sem dar a volta. É. E como que o cara morreu ali? Acaso de fogo? É, acho que tem fogo, hein. É, acho que é um bom... Um bom momento pra apertar. Eita, eita. Vai, 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 vai. Ok. Talvez tenhamos feito merda. E qual é? Tem que passar. Ou você tem que passar, ou você tem que agachar e pular. Será? Opa. Oh, shit. Oh, shit, baby. Oh, shit, oh, shit. Onde tem um policial aqui? Ah, esse é explosivo. Au. Caraca, isso é um policial ou é uma torret? Não, era um policial morto aqui que infelizmente faleceu. Um policial morto que infelizmente faleceu. Ah, infelizmente. Felizmente. O cara tá tão feliz em matar a galera. Pô, o cara... Tava morto e infelizmente faleceu. Infelizmente faleceu aqui. Foi mal. Perdão. Acontece, né, galera? É, ó. Passa, passa, passa. Caraca, o que que é isso? Caralho. O que que foi isso? Ele ia morrer de qualquer jeito. Essa é só desculpa, Hermes, pra tudo? Ele ia morrer de qualquer jeito? É isso mesmo? Sim, todos os humanos vão morrer uma hora, eu tô só de... Ah, os assassinos dão essa desculpa também, hein, ó. É porque eu sou um assassino no jogo, você não tá entendendo. Aham. Aliás, esse rapaz deu uma... Bocejada aqui, ó. Boceja aí. Boceja aí. Tá falando que eu tô bocejando, é isso? Boceja aí, boceja aí. Normalmente... Os psicopatas não bocejam. É verdade. Eu tô esperando o seu bocejo, Hermes. Vou dar uma bocejada, fica ligado. Fica esperto. Uma hora eu bocejo. Pra você. Quero ficar bolado que eu não bocejo. Olha isso. O cara boceja, quer obrigar você a bocejar também. Caralho, eu comecei a bocejar a Harald agora. Aí, ó. O feitiço virando contra o ventilador. O feitiço... O feitiço virando contra a... A feitiço. Ser Escalarte. Qual o lance da feitiço de Ser Escalarte? O que que é? Ela é game. Esse é o poder dela? O poder dela é ser gay. Caramba. Ah, isso aqui explode, tá ligado? Ah, mas aí todo mundo pode. Todo mundo pode ser... Ah, sério? E aí... Mas tem que ir... Sete! 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 Sete? Sete! Emisso! Oi! Sete! Agora sim. Não pode virar. Não deixa o pessoal tonto. Pô, pessoal desse jogo já tá tudo faz tempo. Primeiros minutos de gameplay, pessoal. Ah! Quem desistiu, desistiu. Opa! Do reti, meu. Boa, boa, boa. Caraca, hein? Boa! Eita, moleque! Eita, boa! Caraca! Que isso aí? Foi tão forte que mandou ele de volta por uns momentinhos. Arra! Arra, o que foi? É que a outra coisa tinha parado também. Arra! Morreu! Sete! Mas tem mais. Por que pistola? Porque eu quero gastar as balas da pistola primeiro. Mas tem muita de escopeta. É escopeta mesmo? Eu tô dando a escopeta pro futuro. É escopetão? Sim. Escapetão. Eu tô... Eu tô dando um escapetão pro futuro. Um escapetão pro futuro. É o futuro dos capitão. Nessa terça. Oito e quinze da noite. No tsunami. No tsunami. No tsunami. Caraca, mano. Quem lembra do tsunami, hein, meu? Que época da hora. Tsunami. Caralho. Uma época que teve animax, cara. Caraca. É, pra você ver como... E o chato aqui não deu certo. Você vê como... Como... O brasileiro se encontrou... O brasileiro convencional que assiste TV a cabo, ele não... Não se importa com... Com... Ué, essa arma é nova, não é não? Cadê ela? Essa arma é nova. Acabou. Acabou. Você vê que o brasileiro convencional, ele não se importa com TV a cabo. E, então, a coisa da anime é difícil rolar. Se fosse uma TV aberta, talvez até, né? Eu tô muito violência policial. Sim. Total. Saudades, Ronaldo, inclusive. Caraca, mano. Última violência policial. Não faz isso. A gente tá no cartuchinho. O pessoal vai ficar maluco. Saudades, Ronaldo. O pessoal vai ficar maluco, mano. Saudades, Ronaldo. O cara tá assusto em Portugal. Vai ficar caraca, mano. Essa situação... O bem que a gente pode falar abertamente, né? Ai! Eu achei que eu tinha morrido. Oh, shit! Oh, shit! Filho da puta! O bom é que a gente pode... abertamente, né? Tipo o Game Grumps. É que... Não aconteceu nenhuma briga, nem nada. Aconteceu. O Deus, Ronaldo. A gente saiu na porrada. Tenta News! A gente saiu na porrada e ele deu mortal pra mim. Aí eles falaram... Vocês vão me substituir. Todo mundo vai odiar vocês. Ah, 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 ah. Aí eu... Não, Ronaldo. Por que você fez isso? Ele... Ah! Coelho! E sumiu no abono de fumaça. Ah, coelho! Aí ele fez... Oi, primo. Que brinque? Não. Agora sim. Faltar mais um. Faltar mais um. Faltar mais um. Ai! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Caralho! É difícil, cara. É tenso. 16 de vida. Cuidado. Vai ter mais um... Não, é... Oh, oh! Wow! Wow! Ok! Oh, meu Deus! Vou morrer. It's scary as shit. Scary too as shit. Oh, shit. Oh, shit. It's scary as shit all over me! Caralho, é. Que difícil essa parte. Caramba, se o Emis tá... treinando pra passar, eu não vou passar nem a pau. A pau talvez você passe. A pau? Por que a pau talvez eu passe? Não sei, velho. Qual o lance aí? Por que você... Por que eu tô falando... Por que você se insinuou, hein? Que negócio aí? Talvez com uma violência de pau você passe. De pau eu passe? Ah. Mas você acha que... Por que que apareceu um choque ali? Eu acho que violência é a resposta pra tudo, né? É a resposta pra tudo. Assim que você responde as coisas. Com violência. Com violência. Então se tiver alguma violência, você fala... Eu tô dentro. Tô dentro. Eu vou lá agora, é violência doméstica. É isso, então. Você é assim. Você gosta. Você assume isso. Você admite... Com todas as letras da palavra... Violência. Violência. Você admite uma violência. Eu gosto de violência. Caramba, de violência. Quantas pessoas você já violentou durante sua vida inteira? Puta, velho. Essa é uma pergunta meio difícil. Porque eu gosto de violência, mas eu não gosto de criticar violência. Eu gosto de violência, mas eu não gosto de contar. Eu não posso contar quantas pessoas eu já violentei. Ah, meu Deus. Aqui que fica tenso, ó. É. Você tem que correr. Corre com o tia na casa da tia. Vai, 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 vai. Isso. Boa. Pip, pip, pip. Por que que ela faz a prova... A prova do é? Um som de... De ponto do Gugu. Por que que não fecha de uma vez? Tipo, pá. Ponto. Pip, 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 pip. Ui. Caralho, você viu? Vai cair. Ah, é gel aqui. É gel? Ih, rapaz. Caralho. Caralho, ela ficou doida. Ah, tinha uma coisa atrás. Caralho, o que que esses fios querem dizer? Faça. Uma vez. Cuidado. Acho que não. É. Não é. Ponto. Ponto. Ponto para as mulheres. Boa, gente. Boa, gente. Agora, gente. Vamos fazer agora. Uma impitação muito. Nossa. É a prova da banheira do Gugu. Cara, banheira do Gugu, mano. É a parada sinistra. Eu não sei se eu já falei, mas banheira do Gugu. Não. Mano. Mano, na moral. Vazava umas tetas, mano. Vazava. Vazava a piroca. Vazava a piroca. Era a teta, era a piroca. Mano, como assim, velho? Eu acho que por eles terem um discrame de, tipo, ser sem querer, eu acho. Meu Deus. Sim. Mas... Caraca, what the fuck? Não sei, velho. O cara atirou em você, mas o cara não é para proteger, ué? É verdade, né? Ele atirou em mim mesmo? Atirou em você. Ah, é Paulo. Ele apontou para você e falou... Na verdade, ele não falou nada, porque não deu tempo, né, dele falar. Por que aquele policial queria matar você? Você está com drogas? É isso? Você está usando drogas? Pou! Pare de usar drogas. Pare de usar drogas. Não use drogas. É isso que acontece. Eu vou atrás de você e mato você com um rifle. Agora você está avisado. Não use mais drogas. Você está avisado. O que o cara me acertou mesmo? Será que ele está aqui para matar as pessoas, igual eu? Caraca. Talvez, hein? Será que a missão dele é a mesma que a minha? Eu vejo mistério. Não, mas faz sentido. Normalmente, quando tem essas paradas, o governo dos Estados Unidos manda... Manda para acabar com geral, para não ter testemunha, né? É, para não ter testemunha, para não ter infecção também. Sim. Tá ligado. É isso aí, cara. Muito bom, muito bom. Opa, pera. Oxê. Começou a tocar a música. Oh, fuck. Cara, eu desci sem querer. Fez ruim. Fez ruim. Deu ruim, Emerson. Começou a tocar a música. Começou a tocar a música. Ih, será que agora eu vou estar com os caras do Exército? Talvez? Agora eu vou estar com a cultura alienígena e caras do Exército. Eu usei muito essa música para cenas de ação. Eita. É, eu fazia filmes caseirinhos. Louco, parece muito coisa de pornô. E aí, será que ele vai matar? Realmente. Ah, é isso mesmo. Realmente, Emerson. Eu... Ui! Filmes caseirinhos. Caralho! Caraca, mano. Eita, preula. Acho que ficar em cima não é uma boa. Realmente. Granada. Granada. Você tem granada. Joga por cima. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Que fita que é isso. Ele vai chegar em cima. Cuidado. Opa! Ele vai descer. Ele está descendo. Pô, os caras são indecisos pra caramba, hein? Não está acertando eles. Está com 11 só. Recarrega. Agora vai recarregar. Vai do jeito. Vai no melee. Você vai no melee. Imagina que triste para o cara. O cara está com uma baita de uma... Uma batalhadora. Uma arma gigantesca. Ele fala, não. Bom momento mesmo. Está suave. Pô, o cara, em vez de atirar em cima, ele desceu. Porque a mira é horrível. Ele fala, pô. Essa máscara aqui. Não dá para mirar direito. Cara, eu estou me sentindo muito épico. Vai subir. É muito a hora, mano. Olha lá, olha lá. Na moral. Você tem mais alguns minutos para ser épico, hein, meu? Ah, meu Deus. Eu estou muito feliz, velho. Eu estou matando alienígena, matando soldado. Tudo que eu gosto. É tudo que eu queria. Oh! 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 Caraca. Cuidado. Nossa, pegou em mim. Nossa, estilhaço, né? Olha lá para trás. Dois lados. Está mais... Suave, caraca, mano. Provavelmente eles vão nuca a base depois, né? Fechar, você diz? Não, é. Nucar. Vou jogar uma nuca. Nucar, ah, sim. Provavelmente. Então a missão aqui é sair antes que eles nuquem. Sim. Chamar o duque. O felino conseguiu jogar na partida. Parabéns, felino. Parabéns, felino. Conseguiu jogar na partida no overall. Com o McCree. Esse cara... Oh, McCree é da hora. Rainon. Foi Rainon? Foi Rainon, é, felino? Foi Rainon. Foi Rainon, ok. Felino está ignorando. Felino não está nesse planeta. Ah, ok. Te perguntou se foi Rainon, felino. Foi Rainon? Foi Rainon? Ah, ok. Ah, tá. Foi no modo especial de overall. Ah, mas isso é ruim, hein? Isso desvalida. Ok, tá bom então. Tá beleza. Quem está atirando? Ah, chefe. Sai daí. Está encurralado. Está no funil, rapaz. Então, a parada é essa. Cara, cara... Cara, ia matar com mais faciliteia. Aí não é bom, né? Sem. Ok, show. Show. Caraca. O cara vai para o tiro... Porra, fica à vista, mano. Nossa. Melhor a prazo, velho. Este. 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 Não, eles estão de boa. Estão suaves. Ele fechou você. Para, para de atacar ele. Não morreu. Não morreu, não é. Tem que levar eles. Melhor teste para saber... Ele vai morrer. Melhor teste para saber se o cara... É importante ou não. Ainda dei esse tiro nele. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Você está indo muito mal. Caraca, você ficou acertado daí. Ah, tá. Já estou no MLG Pro. Você está indo muu... Muito bem. Muito bem. Muito bem. Está indo muito bem. Né, né, né. Oh. Maque. Estou pegando muita bala. Maque. Maque. Maque o que? Maque o que? Maque. O que ele fala maque? O que é maque? Maque. O que é isso? É o... É o... É o... O que ele fala? É o que? Ah, é o que? É o... Yoda. É o Yoda. É o... Logo aí. Logo aqui. Logo aí. Logo aí. Aí vem o fone. Ele fala Yoda. Autógrafo. Autógrafo. Eu estou... Manda um áudio aqui para o meu amigo. Aí ele fala... É o que? É o que? É o que? Manda um... É o que? Respeito. Respeito. É X. Aí ele fala... É o... Maluco. Ô Yoda, cara. Que homem, né? Que pessoa. Que pessoinha. Que pessoa maravilhosa. Use mais na sua vida, pessoinha. Mentira, não usa não. Para, tá... Os héteros ficam bolados. Os héteros ficam muito bolados. Muito engraçado que a galera está falando que isso é gíria gay. Mas o... O Marco Luke é hétero, né? Então como é que isso virou? Por que que... Por que que apropriam as coisas? Isso é apropriação cultural errada, gente. Tá tudo errado aí. Apropriação cultural. Apropriação cultural, hein? Tem... Tem aquela que é de metal... Não tem gênero gíria, pelo amor de Deus. Aquela que é metal hardcore, que é a apropriação cultural. Só existe gíria chata e gíria não chata. É isso. No caso, você está falando que a chata são as gays, né? Seu... Com certeza. Seu algoritmo. Foi isso que eu falei. Seu... Estelionatário. Seu... Baterista. Seu baterista. Seu... É... Seu... Seu equilibrista da porra. Seu... Você é um equilibrista. Cala a boca. Seu saleiro. Você é um salafrário. Você é um... Um gigabyte. Cala a boca. Você é um gigabyte. Você é um bastonete. Você é um... Bateu... Um pontonete. Você é um pneumônico. Você é um Art of Warcraft. Expansão. Você é um esquibunda. Você é a DLC paga da Ubisoft. Caraca. Você é um... Um jogo da EA de esporte. Você é um esquimó. Você é um... Aqui foi de onde eu vi. Um corrimão. Opa. Caraca. Eita. Ih, o cara... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai morrer. Ih, vai morrer. Ou o cara... Parece... Eita. Não faz isso, não. Ou faz isso sim. Nossa. O cara não perde da mira, hein. Parece que isso virou um counter-strike agora, do nada, né. Acho que é por isso que eu... Ué? O quê? Pera, acho que é no próximo episódio do Ataque à Casa. É, no próximo episódio do Ataque à Casa, meus amigos. Ai, meu Deus. Ai, eu vou jogar aqui pra granada. Granada no último. Granada. Foi muito errada. Granada de novo. Ei, ei. Pô, ei. Telegram de volta.